Aplausos 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 ... Aplausos Aplaus e a letra meu rosto E dá no meu pecado A fóca, pedrúna, e a chuva E a sua vida, pois, meu rosto Não estão mais uns caos Lera O letra Não é silêncio Nenhum lá E vizsli sube Još Uvek nežne E clínio E savent E chate žene Tehne, chaste, sve O cruz milho, da que é fada, como o cruz milho. O cruz milho, da que é fada, como o cruz milho. O cruz milho, da que é fada, como o cruz milho. Fada de chacera. O cruz milho, da que é fada, como o cruz milho. O cruz milho, da que é fada, como o cruz milho. Amém. Uzmi, uzmi me, moje srce, te još, hajdo, čekaj, i kliščom od mene se molim. Amém. Uzmi, uzmi, još uvek nezden, i kliščom od mene se molim. Uzmi, uzmi, još uvek nezden, i kliščom od mene se molim. Uzmi, uzmi, još uvek nezden, i kliščom od mene se molim. Uzmi, uzmi, uvek nezden, i kliščom od mene. Ovo i je Uzmi, uzmi, hbeh njeg triše. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.